Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. Recebeu os fãs assim igual o Xande? Tinha, tinha, tinha de receber. Ele não... Cara, ele não pagava no sinal e dava dinheiro para os outros no sinal, para os moleques do sinal, cara. É mesmo? Uma vez a gente foi fazer malabarismo e tudo na casa dele, assim, porque ele foi e pegou... Não lembro o valor, né? Arlindinho e JR que estavam. Que era o sobrinho do Arlindo. Acho que ele deu 200 para cada malabarismo lá do sinal lá. Chegou em casa, a gente pegou um monte de limão e laranja para fazer, para ver se ele dava para a gente também. Olha aí, Arlindo, olha aí, olha. Ele dava, cara. Arlindo era povão. Ele parava no sinal, abria, abaixava o ouvido, falava com as pessoas. No camarim, ele sempre estava falando com alguém, sempre atendia todo mundo também. Era acessível. Isso que tem do Anderson Leonardo com o Xande assim, eu acho que eles se explicam muito do que o Arlindo fizeram com ele. O Arlindo era um cara muito acessível, cara. Se tu pegar a composição do Arlindo aí, tu vai ver que são poucas dele sozinho. Ele sempre tinha passivos. Sempre tinha alguém, ele gostava disso. Era dele isso, trazer alguém com ele. E quando teve o AVC dele assim, como é que foi para você assim, cara? Você já tinha saído, né? Já tinha saído há um tempo, né? E essa proximidade que você ganhou com ele assim, deve ter sido uma... Para a gente que era fã e estava distante, já foi uma porrada. Acho que imagino para você também foi foda, né? Eu fui no hospital três vezes e eu não consegui sair do carro. É mesmo? Só paguei em estacionamento. Fui no São José três vezes, não consegui sair do carro. Uma vez eu saí, aí fiquei parado um tempão lá embaixo, aí voltava. Não tinha coragem. Não consegui. Aí quando ele foi para casa, aí a Flora me ligou. Ela me ligou a Flora, ela vem cá, é importante meu pai te ver, meu pai te amar muito. Você também ama muito meu pai, queria que você visse meu pai. Vem aqui em casa, vem aqui em casa, toma coragem. Eu frouxo pra caramba, né? Vem ali naquela situação. Quando eu fui, cara, a Flora, cara, parece que eu ia ficar de cama lá. Porque, pô, fiquei muito emocionado, fiquei mal de ver aquela situação também, né? Acredito eu que deve ter passado um pouco de emoção para ele também, porque na época eu estava com aparelhagem de subir, aquelas coisas de pressão, essas paradas. Então foi um dia muito difícil para mim. Até hoje eu tenho esse problema de ver o Arlendo. É mesmo. Até hoje. Eu vou lá poucas vezes, mas é difícil para mim ver o Arlendo. Tem gente que não entende isso, né, cara? Acha que a pessoa, sei lá, que de repente não vai tanto, é por muitos problemas. Mas é porque a pessoa não está preparada mesmo para isso, né? É difícil. Eu sou frouxo para isso pra caramba também. A minha mãe teve algumas operações, assim, e tal, e eu sempre fugi do hospital. Cara, é até bom lembrar disso, assim, ter um... Abrindo um adendo, assim, da parte de produção artística, né? O que o produtor faz e o que o produtor não faz. Eu falo com o maior orgulho isso, cara. Eu passava creme no pé do Arlendo, cara. Ele tinha dificuldade de abaixar e tal. Eu chegava no camarim para um esquenta, por exemplo. Pericão no camarim, Xande, os produtores locais lá e tal. O Sapucaí passava lá para passar o texto, né? Algumas coisas. Douglas, Mumuzinho. Eu passava creme no pé do Arlendo, tinha todo um cuidado. Eu escolhi a roupa de show do Arlendo. O Alex me passou isso também, né? O Alex... Isso veio de geração, assim, né? O Alex fazia essa parada e eu... Passei isso para o Arlendo também. A gente conseguiu tirar a bata do Arlendo, botar um blusão nele. Tirar a sandália, botar o tênis nele. Então, a gente ia para a Europa, eu ia lá para a casa dele para fazer a mala dele, sabe? Então, era um tipo de cuidado especial, né? Assim, cada caso é um caso. O Xande se vê, o Xande passa a roupa, pô. É mesmo? É, hoje em dia que eu tenho que brigar com ele para pegar a roupa dele e para passar a roupa dele. Mas deixar ele passar a roupa. Tinha época que ele viajava. Não, Felipe, tem ferro aqui no meu quarto. Eu passo a roupa aqui. Ele é mais independente. É, independente. Mas é de pessoa para pessoa, né? Mas eu tinha o maior prazer de fazer o esporte lindão, cara. Isso deve ter criado em você um apego ainda maior, né, cara? Então, quando eu fui para o Xande, eu já fui querendo fazer um monte de coisa, porque no Arlindo eu fazia um monte de coisa. E nunca foi vergonha para mim isso. Muito pelo contrário. Fazia parte do meu trabalho aquilo ali. De estar junto, né? De fazer as paradas todas, né? Tem gente que não entende isso, né? Não entende, pô. Tem gente que acha que é exagero, não sei o quê. Não, muito pelo contrário. Isso faz parte do trabalho ali, né, cara? É, pô. Cada caso é um caso. O Arlindo não precisava de mim naquele momento ali, né? De fazer as coisas, né? De estar... Às vezes ele tinha crise no joelho, cara. A gente tinha que praticamente entrar no banho com ele, para segurar ele, porque ele não conseguia. O joelho dele doía muito, pô. Cara... Ele já acusava muitos problemas de saúde, assim? Além do joelho? Então, o Arlindo era diabético. Sim. Tinha um lance da diabetes lá. Meio que hipocondríaco também, que ele tinha uma bolsa de remédio lá, que devia ter uns 300 remédios dentro lá. E sempre tomando os remédios? Sempre tomando, sempre tomando. Ele tinha um problema de estômago, ele tinha um problema de estômago. Eu conheci o... O meu prazol com o Arlindo, que ele... Eu tomava o tempo todo ele, pô. É, viu? Mas tinha essas coisas. Caramba. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link está na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.